Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Giléu que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo God of War. Iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior, eu continuo a minha busca pela pedra de amolar ou pedra de afiar, chame como você preferir. Eu preciso levar essa pedra para o anão, para que ele possa melhorar as minhas armas. E eu pedi agora para o Atreus ler o que está escrito ali. Ele lê, mas ele nunca me fala o que ele leu. Ele escreve no diário, se você quiser saber o que está escrito ali, basta olhar no diário na hora que você quiser. E você que chegou aqui no vídeo, deixa seu like, é claro, clica aí no gostei, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo ou Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, tem um sininho aí do lado do botão inscrever-se, clica nesse sininho. Você que gosta de um trabalho diferenciado, informativo, deixa o sininho ativado para você ficar por dentro das novidades. Todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Vamos derrubar isso aqui, agora sim eu tenho um caminho para subir. E só continuando, o que eu estava contando no meu vídeo anterior, eu estava contando sobre a formação dos nove reinos da mitologia nórdica. Falei para vocês dos primeiros reinos que surgiram, Musfelheim e Nifelheim, respectivamente. Reino do Fogo, Mundo do Fogo e o Mundo do Gelo. Depois a partir de Ymir, depois que Odin matou o Ymir, ele com o corpo de Ymir, ele fez Midgar, fez a terra, o nosso planeta. E o solo do nosso planeta, ele era feito com a carne de Ymir. E nessa carne de Ymir, haviam vermes, eu contei isso para vocês. E com esses vermes, foi feito o que? Foi feito os anões e os elfos. Os anões foram enviados para Svartalfheim e os elfos foram enviados para Alphheim. Inclusive, eu estive em Alphheim, aqui no jogo, eu mostrei para vocês. E aí, Odin acabou criando também dois seres. Criou um homem e uma mulher para viver em Midgar. Então, nós tínhamos aí os elfos, os anões, cada um com o seu reino. E aí, ele criou também um homem e uma mulher. Adão e Eva. Não, não era Adão e Eva, não. Era Aski e Embia. Então, ele criou um homem e uma mulher para viver em Midgar. Curioso que a gente percebe que tantos anões como os elfos, os dois, em tese, seriam seres superiores aos humanos. Tanto os anões, a gente percebe que os anões conseguem viajar entre mundos, conseguem estar nos mundos, entre os mundos. Eles têm alta tecnologia. Os elfos, então, a gente nem precisa falar, né? Olhando os elfos claros, por exemplo, parecem seres de luz e tal. Então, os dois, os anões e os elfos, parecem seres superiores aos humanos. Se você acha que não, você pode deixar o seu comentário aí, contestando. Eu gosto muito de ler as opiniões de vocês. Tem um campo de comentários aí, justamente para isso. Olha os pesadelos aí, lazarentos. E uma coisa curiosa sobre isso é que Ymir era um ser tão poderoso. Ymir foi o primeiro ser da mitologia nórdica. E ele era um ser tão poderoso, mas tão poderoso, que até os vermes da sua carne deram origem a seres superiores aos humanos. Até os vermes de Ymir são superiores a nós humanos. Olha só que coisa absurda. Muito curioso isso. Eu acho interessante essa história dos vermes aí da carne de Ymir. Já contei para vocês sobre Ymir, o primeiro ser, né? Então, já falei para vocês de que reino está faltando eu falar. Eu já falei para vocês de Asgard. A Asgard, depois que criaram os seres humanos, o homem e a mulher que deram origem aos humanos, para ficar em Midgard, Odin acabou construindo um reino para eles, né? Construiu um reino lá no alto de Gdrasil. Então, lá no alto da árvore do mundo, da árvore da vida, está Asgard, está Godheim. É o mesmo nome, tá? É a mesma coisa. Godheim ou Asgard é o mesmo lugar. É o mundo dos deuses. Os Aesir ficam lá. Aí tem Vanaheim também, que Vanaheim é o reino dos Vanir. Caso de Família. Tem um programa, né? Que chama Casos de Família. Agora eu não lembro quem é que apresenta esse programa, não, porque eu nunca assistia. Só vejo a chamada. Só vejo o pessoal zoando com esse programa aí. Mas eu nunca assisti esse programa, não. Ah, não falei para vocês justamente de Otunheim, né? E Otunheim, que é a terra dos gigantes. Que também foi povoada por dois gigantes. Dois gigantes que sobreviveram. Está toda a fúria de Odin. Eu tomei um susto ali, achei que a ponte ia cair na minha cabeça. Deixa eu ver se isso faz alguma coisa a mais. Não, não faz mais nada. Esse é o filho. O filho do fantasma? Como você sabe? O símbolo é o mesmo da Dahlia nas costas do pai. Ele conseguiu ser firme, mas não o suficiente. Ele foi traído. Traição gera traição. Para mim, os outros não gostaram do jovem ter matado o pai. Ele achou que podia ser líder. Isso custou sua vida. Acho que sim. Olha só, rapaz. Nos pés dele. A pedra de Amolar. Sim. Usaram para bater na cara dele. Sério? Cuidado! Traz, toma cuidado! Cuidado! Atrás de você! Volta você! Volta você! O que deixar uma pedra de ambas para trás? Se o Sindri quer, deve ser bem útil. Bom, salteadores têm prioridades específicas. Se não brilha ou não dá para comer ou beber, pode servir para bater seus outros. E esse bicho da armadura aí que eu encontrei, foi mais fácil derrotar ele agora, né? Do que da primeira vez que eu encontrei. Encontrei ele, pela primeira vez, era um pouco diferente o que eu encontrei. Mas era um ser similar a esse, com essa armadura que levantava ali um negócio brilhante que eu tinha que acertar. Se ele batia no chão e explodia, era capaz de eu morrer. A primeira vez que eu encontrei foi na missão do Fafnir e tive muito trabalho contra ele. Agora eu estou mais poderoso, eu evoluí e acabou que ficou um pouquinho mais fácil. Bom, já que eu estou falando então dos reinos, está faltando falar de Jotunheim também. Para Jotunheim foram os dois gigantes de gelo que sobraram da fúria de Odin. Odin matou Ymir, que foi o primeiro ser, né? Quando os reinos de fogo e de gelo se encontraram, Masfelheim e Nifelheim, não é que eles se encontraram, é que o calor de um começou a degelar o outro. E desse de gelo, dessa água, nasceu Ymir, o primeiro ser. De Ymir, a partir do suor de Ymir, do corpo de Ymir, vieram outros seres. E Odin também é considerado neto de Ymir. E Odin depois lutou contra Ymir. Odin matou Ymir e fez Midgar, como eu já falei para vocês. Só que quando Odin matou Ymir, Ymir que deu origem aos outros gigantes, a todos os outros gigantes. Quando Odin matou Ymir, o sangue de Ymir afogou todos os outros gigantes. Então os gigantes acabaram, exceto dois. Dois que sobraram, um gigante e uma giganta. Esses dois que foram para Yotunheim e deram origem aos gigantes de gelo de Yotunheim. Então todos os gigantes em tese, todos os gigantes que existem hoje, Eles vieram desses dois que fugiram para Yotunheim. Deixa eu ver, o tempo cura tudo. Volte ao depósito de Fafnir. E não tem historinha hoje não? Geralmente quando eu entro aqui no barco tem historinha. Eita nós, caiu um negócio de vida ali. O garoto jogou, nem estava precisando. Que loucura. Quando você se aproxima desse negócio de vida, é curioso, parece kriptonita. Parece um cristal assim de kriptonita. Quando você se aproxima, olha de perto. Aqui eu posso parar, mas não tem nada. Tem alguma coisa de interessante aí? Eu estou meio perdido. Essa bússola aí da bruxa, tem vezes que ela te atrapalha, principalmente. Na verdade, vai, vamos ser justos. É a primeira vez que eu estou meio atrapalhado aqui com essa bússola. Geralmente ela dá a direção certinho aí para onde que eu tenho que ir. Opa, olha só o que eu encontrei aqui. Curioso. Encontrei aqui um gerador de veneno que eu congelo com o meu machado. E aí para, sai o veneno. E eu posso passar. Bacana, interessante. Dar uma explorada por aqui, que você encontra várias coisas muito interessantes aqui. Legal, gostei. Vamos continuar dando uma explorada aqui na bagaça. Então só para deixar claro, eu acho Odin uma figura muito curiosa, né? Parece que todo o universo da mitologia nórdica gira em torno de Odin. Parece que tudo foi meio bolado por Odin. Odin é um cara muito inteligente, muito sábio. Claro, dê o seu olho para ter tanta sabedoria. Não tem como duvidar da sabedoria de Odin. O que é isso? Deixa eu ver o que eu peguei. Ah, o que é? Ouro. Ah, é ouro que fica brilhando na água de vez em quando. Isso também está se tornando comum agora na água. Anteriormente não aparecia essas coisas e está se tornando comum. Agora na água eu achar esse brilhinho aí, esse ouro. Então vamos lá. Só para tentar deixar um pouquinho mais claro, porque a história é realmente bem confusa. A gente conhece hoje Odin, até na Marvel. A Marvel fala isso, né? Chama Odin de o pai de todos. Mas Odin não é o pai de todos, né? Demorou para Odin aparecer. Veio o Imir primeiro. Depois vieram os gigantes. Lembra da história que eu contei para vocês daquela vaca lá? Lembra? Da vaca Aldunla? Que era a vaca que surgiu também do desgelo. Era graças a essa vaca que Imir conseguia sobreviver. Ele sobrevivia tomando leite da vaca. Então de Imir, apareceu Imir. Apareceu os gigantes. Os gigantes vieram de Imir. Apareceu essa vaca que sustentava Imir. Apareceu Buri também. Buri apareceu porque a vaca ficava lambendo o gelo lá. E degelou o gelo. E dali apareceu Buri, que foi o primeiro deus. De Buri veio Bor. Então Buri veio do primeiro deus. É como se Bor fosse já um Aesir, praticamente. Ah, olha quem está aqui. De onde surgiu? No início, havia Guirungagá, o grande vazio. Ainda não existiam reinos, somente forças primordiais. Havia o fogo e havia o gelo. No vazio, eles se encontraram produzindo... Água? Mais do que água. A força vital mística de algo totalmente novo. Dessa água, Imir ganhou forma e se tornou um ser de pura criação e caos. Mãe e pai de tudo o que veio depois. Até o Aesir? Sim, todo deus, homem e animal se originou de Imir. Embora os Aesir tenham se achado tão superiores, a ponto de exigir o domínio sobre todo o resto da criação. Foi Odin que se voltou contra o seu criador e derramou o sangue de Imir com sua lança. Um mal necessário, segundo ele, para trazer ordem aos reinos. Da carne rasgada de Imir, Odin criou o reino de Midgard para os céus. Ele se chamou de pai de todos, como se fosse o criador e não quem destruiu o próprio. Mário, maio, ambicioso, tirano. Mimir? Hã? Ah, desculpe, menino. Acho melhor a gente parar por aqui. Como foi lá na fortaleza? Encontramos a Pedra de Amolar. Ah, maravilha! Mas que manchas incomuns. Os salteadores usaram para bater no rosto de outro salteador. Ah, maravilha! Aqui, por sua ajuda. E curioso o Mimir falar aí do pai de todos, justamente o que eu estava falando. Bom, também tanta história que eu estou cantando aqui, depois de tantos vídeos, tinha que ter uma coincidência dessa aí, né? Ele contando justamente a história aí do Odin também, do Imir. O Imir, que vocês viram ele falando. O Imir é o pai de todos. O verdadeiro pai de todos, pai e mãe de tudo que existe na mitologia nórdica, é Imir. Eu vou testar a nova Pedra de Amolar. Pode não parecer muito, mas está quase tinindo de tanta magia. Precisava de outra depois de emprestar a última para o meu irmão. Ele cuspiu nela. Para lubrificar, segundo ele. Eu nem pedi de volta. Ei, vocês viram? Magno, Deus a exir, filho de dor, morreu. Pois é. Agora o Moody está maluco por toda a MidGuard atrás do assassino, jurando que quando achar ele vai... Ai, merda, foram vocês. Ou nem falar. Acho que é um belo plano. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se tem algo mais interessante para eu fazer. Caramba, piora tudo aqui. O que é isso? Não está adiantando eu confeccionar nada, não. Só vou gastar dinheiro à toa aqui. Deixa eu ver. Não, não, não. É, o negócio é ficar do jeito que eu estou. Mesmo. Ficar do jeito que eu estou aqui, eu acho que é mais inteligente, mais interessante. Ah, deixa eu ver. Esse aqui eu posso dar um aprimoramento. Esse aqui é até que interessante. Só que seria interessante até trocar para esse, mas eu não posso, né? Recursos insuficientes para eu confeccionar. Então vamos melhorar esse aqui, dar uma melhoradinha no Kratos que eu estou precisando. Cada vez, nossa, olha só as barrinhas ali. A de recarga, por exemplo, vitalidade está lá embaixo, dentro do que pode ser. O Kratos está relativamente fraco ainda. Se você pensar dentro do potencial que ele tem, dentro do que ele pode ser, a gente olhando ali nas barras, ele está bem fraco. Estou dependendo bastante da minha habilidade. Esse aprimoramento eu estava precisando bastante, hein? Esse eu precisava demais. Ah, armadura peitoral. Ataque, não. Encantamento. Vamos nessa pedra de ressurreição superior aqui, porque eu estou encontrando uns desafios interessantes. Não está valendo a pena economizar dinheiro aqui, não. Se eu renascer, eu já quero renascer com a minha vida completa, senão estou muito lascado na vida aqui. Eu tenho os pontos prateados ali, eu tenho os pontos dourados, que são os pontos de experiência. Os prateados seriam como se fosse dinheiro. O dourado é a minha experiência, que eu gasto também, para novos upgrades, para novos combos, por exemplo. Então eu vou ganhando experiência, eu vou ganhando habilidade, por exemplo, com as minhas armas. Tanto eu como o Atreus. Então você tem uma árvore de habilidades, que você usa esses pontos dourados. Os prateados, você já pode usar como eu estou utilizando aqui também, no meu armamento, no meu equipamento. Por exemplo, eu posso utilizar o prateado. Está bem RPG, diferente de tudo que a gente viu até hoje. Todos os Gods of War que tivemos até hoje, mantinha mais ou menos ali as mesmas características, mais ou menos a mesma mecânica. Eu joguei todos. Joguei os dois do Playstation 2. Joguei os dois do Playstation 2. O do Playstation 3. Joguei os do PSP também. Joguei todos. Todos. E todos tinham mais ou menos a mesma mecânica. Esse aqui mudaram completamente. Eu acho que a mudança veio bem a calhar. Eu acho que ia cansar um pouquinho se o God of War tivesse o mesmo estilo que era antigamente. Eu acho que já não cabia mais esse momento nesse atual estágio dos consoles. Então, na minha opinião, tem um campo de comentários aí para cada um deixar a sua opinião. Na minha opinião, as mudanças são muito bem vistas. Eu gostei, bem-vindas e bem-vistas. Eu gostei muito do God of War desta maneira. Bom, legal. Eita, nós. Será que por aqui eu passo? Eu acho que por aqui eu não passo nem a pau, hein? É, eu fiz o caminho errado. Vamos voltar porque esse é o caminho errado. Então, vamos lá. Só continuando. Então, falei para vocês. Então, a gente tem lá o Ymir, né? Que era o pai de todos, pai e mãe de todos. Como morreu, como não está mais lá. Então, não tem mais esse pai e mãe de todos. Odin também foi responsável pela morte dos gigantes, de Ymir e dos gigantes. Vocês percebem que ele já tinha algo em mente. Odin já tinha algo em mente. Ele foi matando todo mundo que estava acima dele. Só que dos gigantes se originou Bestla. Bestla veio do gigante. E Bestla casou com o Bor. Bor, que é filho do primeiro deus. Então, a filha dos gigantes com o filho do primeiro deus deram origem a Odin. Só que aí tinha toda uma outra linhagem, né? Um outro lado que veio também dos gigantes. Loki sobreviveu. Loki também veio dos gigantes. E tem toda uma linhagem de Loki. Que Odin não era pai de ninguém. Loki, originalmente... Agora eu nem sei direito pra onde que eu vou aqui. Originalmente, a gente pode considerar Loki um irmão de Odin. Talvez até um tio. Se você for considerar direitinho a árvore genealógica da mitologia nórdica... Deixa eu ver o que ele vai falar, vai. Desde quando os mortos voltam? Ressuscitar os amigos de vez em quando, tudo bem. Nem posso reclamar. Mas é como se Hel estivesse invadindo Midgard. Priya disse que é o mundo em desequilíbrio. Que mexeram com forças. Ah, isso é evidente. E Odin adora mexer com tudo. Mas eu tremo só de pensar no que ele fez pra causar isso. Talvez envolva as Valkírias. Esse jogo seria bem perigoso. Me ajudem. E eu frito uma linguiça pra vocês. O que você quer, Anon? Tenho outra pista sobre o meu amigo Adivari. Me encontrem nas minas Land Suder. Tenho um espólio dos bons pra vocês. Outra pista? Mas a gente achou ele. Bom, a mão dele, pelo menos. Eu explico nas minas. Elas ficam bem ao sul do Vale do Rio. E então, vocês querem alguma coisa? Ou vão ficar aí parados, olhando pro nada com a boca aberta? Pare nas minas, Volunder. O cara vivia mexendo com almas, rituais sombrios e coisas da noite, entende? Ah, o cofre de tiro fica atrás da tranca mágica. E aí, o cofre de tiro fica atrás da tranca mágica. Uau! Não acredito que a gente vai entrar no cofre de tiro. Outro daqueles. É tiro! Mas falta o painel do meio. Espera, pensei que tiro fosse um deus, não um gigante. Sim, mas ele era amado por todos, incluindo gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Vai em frente. Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero retribuir com alguma coisa. Atreus. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto. Mas não essa língua. Já em meio caminho andado. Certo. As unas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses. Animais. Ou então... Espere. Ah, foi rápido demais? Desculpe, eu... Não é isso. Está sentindo o cheiro? Estou sim. Cheiro de... Chuva? Você estragou tudo? Eu mereço aquele martelo. Mas agora vão achar que só consegui. Porque eu magrisco. Eu vou ser uma piada. Mas se eu te matar... Ninguém vai rir de mim. Não! Druma! Ou você é burro. Isso é coisa para o seu pai. Ou você possui a sua mãe. Ela é feia e burra. Cala a boca! Você não sabe nada da minha mãe. Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai! Para! Ups. Eu acho que quebrou. Não! Não! Para trás! Não! Não! Isso não acabou! Cara, o garoto! Atreço. Você tem que levá-lo até Freia rápido. Não tem outro jeito. A jornada à doença. Peça ajuda à Freia. Vamos lá então. E esse mod aí é um frouxo, hein? Vou te falar um negócio. Pra ser filho de Thor, um baita de um frouxo. Já fugiu pela segunda vez. Caramba, agora eu tô lascado. Vocês viram ele falando ali do martelo, né? Ele falou que ele merece o martelo. No caso, é o martelo de Thor. A casa de Freia não é longe. Achei que ia ter um baita de um diálogo, nada. E o moleque tá com o pé na cova, tô na casca de banana ali. O moleque tá cinza ali, já tá sem cor. Então ele falou do martelo que é dito que no Ragnarok, Thor vai morrer. Ele vai lutar contra Jormungandr, contra a serpente do mundo. Ele vai matar a serpente e a serpente vai matar ele. Os dois irão morrer. E aí o martelo vai sobrar pros filhos de Thor. Isso é dito na mitologia nórdica. Ainda mais agora que você matou a família dele. Ele não consegue ver a floresta de Freia. É a nossa melhor opção. E se tem alguém que pode curá-lo, é ela. O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais. Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física. Nunca em um deus. Mas... Um deus que se achava mortal? Esquição complicada. Já estamos chegando. É, desse jeito aí o moleque vai pro saco mesmo, hein? O moleque não sabe que é um deus, né? Que é filho de um deus e a mãe dele também não sei o que que é até agora. E como sempre, você que sabe, não dê spoiler, hein? Regra de ouro da internet sempre, não seja babaca. Vamos levar o garoto lá pra ver se Freia tem condição de salvar ele. Assim eu espero, né? Que ela tenha condição. Não é possível que o moleque vai morrer aqui também, né? Que é o jogo meio que acaba. Meio que decepciona. Não acaba, é claro. Apesar que ele poderia também morrer e ir pro mundo dos mortos. Eu poderia ir lá buscá-lo. Kratos já entrou, já saiu do mundo dos mortos. Não seria novidade. Você poderia acelerar um pouquinho aí também, hein? Apesar que o elevador não dá. Mas ele tá andando numa lerdeza, numa moleza, que nem parece que é o filho dele que tá morrendo aí. É, alguém chamou a serpente, tocaram a tromba. Lá alguém chamou a serpente. Quem será que chamou a serpente, né? Será que foi o próprio mod? Não sei. É, só podia ser, né? Ou o próprio Baldor. Não sei. Tá inquietão. Ou Kratos, tá percebendo? Ele tá inquietão. A febre aumentou. Ele está tremendo. É grave. É melhor se apressar. desculpa. A gente tem um pequenino. Peraí que não foi ele. Eu nem saí. Eu nem tenho. Eu não sei. Tem quem não é. Eu não sei. Você vai me dar uma certa. Você vai me dar uma certa. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. É o... O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima e nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então devo voltar pra casa. Deixar no passado que jurei. Deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado, é seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte pra Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Oh... Garoto. Hemer. Vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue. Volte pra casa. Mexa no passado. Faça o que precisar. Mas traga o coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya. Na última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não pra mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Justamente em Helheim. Você tá bem, irmão? Farei o que for preciso. Me deixe. Como quiser. Helheim. Vou ter que ir pro inferno. Tô lascado. E eu gostei do diálogo, né? Freya falando. O mundo dos mortos, você conhece? E o Kratos? Esse não. Porque ele conhece o mundo dos mortos. Só que ele conhece o mundo dos mortos. O mundo de Hades. O mundo dos mortos da mitologia greco-romana. Ele não conhece o mundo dos mortos. Aqui no caso, Helheim. Ele não conhece o mundo dos mortos nórdicos. Ah, eu queria chegar do outro lado da casa. Porque tem um tesouro escondido. Eu acho, pelo que eu li, né? Na descrição do mapa do tesouro. Eu acho que tá embaixo da cabeça da tartaruga. Só que a cabeça da tartaruga. Lembrando que a bruxa mora embaixo de uma tartaruga. A cabeça da tartaruga tá pro outro lado. Deixa eu passar pra lá. Só pra ver se esse tesouro... Ué, a bruxa tá ali. Será que a bruxa já foi embora? Já embrucheceu-se aí? Irrapou fora? Levou meu filho? Não. Tá por aqui. Deixa eu ver... Ah, não dá pra abrir a porta. Bom, esquece. Mas também basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. No próximo eu vou pro inferno. Mostro pra vocês. Não esquece de deixar o seu like. Copia o link do vídeo aí. Cola no Twitter. Cola no Facebook. Manda pros seus amigos pelo WhatsApp. Manda no seu grupo de WhatsApp. Que eu tenho certeza que seus amigos vão curtir. Tem o botão compartilhar aí embaixo pra isso. E deixa seu comentário que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Então é isso aí, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui!